Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão dessa sexta-feira aqui para o Vale do Taquari e também para o Rio Grande do Sul. E nessa sexta-feira segue o clima seco pela região. Como dissemos no boletim passado, o ideal é que a umidade relativa do ar seja de 60%. Só que a previsão mostra que nessa sexta-feira vai continuar na casa dos 40%. E aí a gente que está em casa percebe aquela sensação de boca seca, nariz seco, de vez em quando dá uma espirradeira ou uma crise de tosse. Isso é normal por conta da umidade muito baixa. Então o importante é estar bastante hidratado, abusar do filtro solar e sair para a rua porque vai ter muito sol e calor nesta sexta-feira ainda. Vamos ver então como ficam as temperaturas aqui nos nossos municípios. Enlargeado o dia amanhece com muito sol, a mínima prevista de 17 graus e a máxima chega aos 32 graus nesta sexta-feira. Em Teutônia o dia também começa ensolarado, mínima de 16 graus e a máxima chega aos 33 graus em Teutônia nesta sexta. Este foi o Boletim do Tempo para o Redação Informativo desta quinta-feira. Nós retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana. Você, é claro, não pode perder. Até lá!